Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Ó Deus, verdade e força, que o mundo governais. Na aurora ao meio-dia, a terra ilumina. De nós se afaste a ira, discórdia e divisão. Ao corpo dá em saúde e paz ao coração. Ouvi-nos, Pai bondoso, por Cristo Salvador. Que vive com o Espírito, com Vosso, eu amo. Diz-se o anjo à Virgem, Maria, alegra-te, ó cheia de graça. O Senhor é contigo, és bendita entre todas as mulheres da terra. Tratasteis com bondade o Vosso servo, como havies prometido, ó Senhor. Daí-me bom senso, retidão, sabedoria. Pois tenho fé nos Vossos santos mandamentos. Antes de ser por Vós provado, eu me perderá. Mas agora sigo firme em Vossa lei. Porque sois bom em realizais somente o bem. Ensina-me a fazer Vossa vontade. Forjam calúnias contra mim os orgulhosos. Seus corações são insensíveis como pedra. Mas eu encontro em Vossa lei minhas delícias. Para mim foi muito bom ser humilhado. Porque assim eu aprendi Vossa vontade. A lei de Vossa boca para mim vale mais do que milhões em ouro e prata. Demos glória a Deus Pai onipotente e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor Nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito. Pelos séculos dos séculos. Amém. Tende pena e compaixão de mim, ó Deus. Pois há tantos que me calcam sob os pés. E agressores me oprimem todo dia. Meus inimigos de contigo me especiam. São numerosos os que lutam contra mim. Quando medo me invadir, ó Deus Altíssimo. Pôr em Vossa minha inteira confiança. Confio em Deus e louvarei Sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal. Eles falam contra mim o dia inteiro. Eles desejam para mim somente o mal. Armam ciladas e me espreitam reunidos. Seguem meus passos perseguindo a minha vida. Do meu exílio registrastes cada passo. Em Vosso outro e recolhestes cada lágrima. E anotastes tudo isso em Vosso livro. Meus inimigos haverão de recuar. Em qualquer dia em que eu vos invocar. Tenho certeza o Senhor está comigo. Confio em Deus e louvarei Sua promessa. É no Senhor que eu confio e nada temo. Que poderia contra mim um ser mortal. Devo cumprir, ó Deus, os votos que vos fiz. E vos oferto um sacrifício de louvor. Porque da morte arrancastes minha vida. E não deixastes os meus pés escorregarem. Para que eu ande na presença do Senhor. Na presença do Senhor, na luz da vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Piedade, Senhor, piedade, pois em vós se abriga a minha alma, de vossas asas a sombra me achegou, até que passe a tormenta, Senhor. Lanço um grito ao Senhor, Deus Altíssimo, a este Deus que me dá todo o bem, e que me envie do céu Sua ajuda, e confunda os meus opressores. Deus me envia em Sua graça e verdade, eu me encontro em meio a leões, que famintos devoram os homens. Os Seus dentes são lanças e flechas, Suas línguas espadas cortantes. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, Vossa glória refugia na terra. Prepararam um laço a meus pés, E assim oprimirão minha alma. Uma cova me abrirão à frente, Mas na mesma acabaram caindo. Meu coração está pronto, meu Deus, Está pronto o meu coração. Vou cantar e tocar para vós, Desperta minha alma, desperta. Despertem a harpa e a lira, Eu irei acordar a aurora. Vou louvar-vos, Senhor, entre os povos, Dar-vos graças por entre as nações. Vosso amor é mais alto que os céus, Mais que as nuvens a Vossa verdade. Elevai-vos, ó Deus, sobre os céus, Vossa glória refugia na terra. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Ainda um momento e eu hei de mover o céu e a terra, O mar e a terra firme. O esplendor desta nova casa será maior que o da primeira, E neste lugar estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos, ó Senhor, de me lembrai-vos, Pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-nos com a vossa salvação. Despertai, ó Deus, os nossos corações, a fim de prepararmos os caminhos do vosso Filho, para que possamos, pelo seu advento, vos servir de coração purificado. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E aí O que é isso?